Olá, bom dia! Esse aqui é o Cais do Caju, um dos três Cais que fazem parte do Porto do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai estar aqui para participar da entrega de três novos terminais de carga do Cais. A gente pode conhecer um deles aqui agora, o terminal que vai armazenar contêineres. Dois dos terminais vão armazenar contêineres, como este, e outro vai armazenar veículos. Para a gente ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado que mais recebe importações em termos de valor. Somente no ano passado foram 21 bilhões de dólares. E mais da metade chega por aqui, pela Baía de Guanabara, que a gente está vendo aqui atrás, a ponte Rio-Literói ali, os carros passando. E essas obras, todas essas obras, devem ampliar em 63% a capacidade do Porto. Essas obras, todas fazem parte do Programa de Investimentos em Logística, o PIL, que foi lançado pelo governo federal em 2012. Enquanto a iniciativa privada cuida dessa modernização das estruturas, o governo federal fica responsável pela dragagem do porto, ou seja, por aumentar o nível do mar aqui perto, para que navios maiores, mais pesados, possam atracar. O valor dessa obra de dragagem é de 210 milhões de reais, deve ficar pronto aí por volta de 20 meses. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.